Eu entendi como funciona, o que está dentro de mim vai se refletir fora de mim e isso fez uma grande diferença na minha vida. Eu era um pouco passiva e agora sou ativa. Então, na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu trabalhava já, eu tenho uma escola de educação infantil e eu já trabalhava com uma pedagogia espiritualizada, uma pedagogia diferente, mas depois do curso, eu criei a pedagogia Quantum e isso faz uma grande diferença, tanto na minha escola como em outras escolas, como o que eu vim fazer aqui, que é fazer a diferença no mundo. E esse curso e o Alassi Lima, Giane, todos foram para mim uma luz que fez a minha vida acender e brilhar. Então, eu agradeço muito de coração toda essa jornada, há anos que eu estou acompanhando o Alassi, a Física Quântica e eu quero só agradecer, agradecer e dizer para vocês que isso acontece, que não é mágica, que é um conhecimento que, se a gente aplicar, vai realmente mudar a nossa vida e, consequentemente, mudar a vida de muitas pessoas e isso atinge o universo. Obrigado. Obrigado.